Estou aqui esperando o trem da Vila Madalena. Já vi trem para tudo quanto é lado aqui. Muita coisa que não vem é o tal de Vila Madalena. Achando que esse Vila Madalena não existe. Esse exercício já tinha vindo o trem por lá e pra lá. Aí você vê. Exploda que é uma comissão, né gente? Vai sair um ali. Estou indo embora, né? E o tal do Vila Madalena não dá, né? Estou achando que eu vou para esses outros bairros. Porque esse Vila Madalena não tem. Para outros, vai sair. Vila Madalena. 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 Tchau.